Alacate, cate, bora, bora Alacate, cate, bora, bora Alacate, cate, bora, bora Pá! Pim! Pim! Hoy estamos aquí, en un sábado más de A la Cachicachiporra Bienvenidos a todos ustedes, esperamos que se diviertan mucho Hoy estamos de gran final, es por eso que tenemos a tres expertos Uno en ciencias, otro en cultura y el otro en deportes Que se van a llevar muchísimos videos en efectivo Así que no esperamos más y comencemos, esto es A la Cachicachiporra E não... Então vamos, vamos rapidamente Rapidamente que conheçam os concordantes em isso que é... Quem são? Estes dois grandes deputados De este lado de aqui eu tenho a Eduardo Que diz que é romântica, sasasso Qual é a sua canção favorita? Sin ti E nos vamos cantar, não? Não Alcança! Sin ti Bom, sin ti E por aqui eu tenho a Cristian Quem quer ser o próximo matador da seleção mexicana? Assim que, pambolero de coração Sim, claro, desde chiquito Assim, chiquitito A ver que tal les vai aqui na cancha Por lo pronto, deixenme platicarles que La tecnologia já chegou a todos os deportes Incluindo o alpinismo Já que os praticantes deste deporte Llevan consigo aparatos que lhes alcançam A cubrir via satélite Por meio de, obviamente, satélites que estão no céu Aparatos de computo que lhes permitem estar em contacto Com seus assessores e saber como está o clima Que lhes parece? Nós continuamos Este é o arranque